Salve loucos da Telecom, meus brothers, tudo bem com vocês? Olha o mano Bahia de fundo aqui, estamos indo trampar hoje, sexta-feira, ontem foi Corpus Christi E hoje a gente já está indo trampar, por quê? Ontem à noite parou todos os clientes Tava aquela fibra que eu falei pra vocês, estava pegando sol nela e tal, e a gente estava pegando sinal Aparentemente ela deve ter rompido em outro lugar e tem uma pancada de cliente fora Daí a gente está indo lá ver o que pode ter acontecido, né Bahia? A gente vai resolver o problema agora A gente vai resolver É, não se preocupe galera Calma, calma, não priemos cânico, porque a clientela está louca já, estou sem internet, sem internet As velhas estão malucas, né? Doido querendo fazer um bolo para o café da manhã, querendo ver a receita na Netflix e não consegue, né Bahia? A gente vai resolver agora esse problema aí Se precisar trocar fibra, o que for lá, eu vou tentar filmar para vocês lá, beleza louco? É nóis, antes de a gente prosseguir, já deixa o like, se inscreve no canal aí É isso aí, já, mete o louco lá Mete o louco no like, né Bahia? Já era É nóis, para quem não conhece o Bahia, ele trabalha com o meu irmão e vai abandonar o meu irmão na verdade mês que vem Mês que vem não, esse mês? É esse mês, é esse mês Vai começar a trabalhar em posto de gasolina Ele arrumou um emprego no posto, no outro dia o caminhoneiro entrou em greve Aí a contratação dele foi adiada Foi para o pau, hein mano? Foi para o pau, né? Mas ele não trabalha todo dia na rede não, é só algumas vezes, né Bahia? É Trabalha mais na rede do Guarujá lá, né? Não fosse o meu irmão na rede do Guarujá E hoje a gente está aqui em São Paulo, aqui no Parque Novo Mundo, mexendo na rede daqui Vendo a treta que é Pulo! É isso Já deixa o like, se inscreve no canal aí, beleza? É nóis Valeu! Bom, senhores, aparentemente, encontramos um rompimento aí, Bahia Rapidinho ainda bem, pra não ficar se batando Ah, nóis é nóis É Aí, ó Deu merda, filha Trocar esse crechinho aqui Já era Já sempre O caminhão ali, ó Que desbagaçou a fibra, ó Desbagaçou a fibra, galera Já era Aí, ó Vamos ver se é essa fibra mesmo, né? Vou pro O medidor Mas provavelmente é essa fibra Porque caiu todo mundo Ó, e eu garanto pra vocês Que essa fibra aqui, ela não estava baixa, hein Bahia? Não estava não Ela não estava baixa Porque a gente trocou, mano É ela mesmo Bom, Lucas, aí, ó É onde a gente tinha trocado da outra vez A gente botou um peteozinho Ó, bonitinho, presinho Só que não rompeu aqui Rompeu lá na esquina, lá, ó Provavelmente tem um caminhão lá, né Bahia? É, isso aí Deve ter estourado, né? O caminhão regaçou, né? A fibra, né? É, isso aí Provavelmente Aí foi isso aí, Lucas Provavelmente o caminhão regaçou a fibra Aqui entra e sai muito caminhão, entendeu, Bahia? Aí a gente vai começar É um trecho pequeno É um 200 metrinho A gente vai trocar ela aqui Fazer as fusão e subir logo esses clientes É, isso aí Vamos ver se em 30 minutinhos não é fácil sair, mano Já está trocando a fibra Vou puxar o carro E já está passando, já Ó, fibra nova e alçando Ó, essa aqui Tô filmando pra vocês Antiga ou embaralhar de gato Tá vendo essa alça aqui, ó Pretinha Já é da fibra nossa, já Correndo Da fibra nova Vou puxar o carro ali agora Pra fazer as fusões Tchau Tchau Eba, aí Acabo trocado Fusão feita Tudo funcionando agora Só subiu um feiteio agora O outro já subiu Você subiu na verdade, né? Já era Só fazer uma instalação agora Que hora é agora? São 10h15 10h15 Tá Arrumamos o rompimento Não sabemos se os clientes voltaram ainda Mas deve ter voltado Porque o rompimento era esse Aí vamos lá ver se os clientes voltaram Vamos fazer uma instalação Aí nós vamos ver a fonte ali Se Deus quiser, meio dia nós estamos em casa Ó Aí tá bom, né? Aí tá bom demais Aí é telecom Nutella demais Indo embora meio dia É, isso aí Mas pra quem já virou No meu caso Pra quem já virou muito Madrugada Fazendo rompimento, cara Mais que merecido Mais que mereça É louco, banheiro Só guardar a escada, hein, loucos Como? Vai, é problema resolvido Trocou o drop Fizemos as fusão Os clientes subiu Graças a Deus Eu tava falando pro Bahia aqui Cara, a das melhores sensações da vida Pra quem trabalha com telecom É você ligar pro suporte De caminhão passar Que é, mano Foi até um caminhão que rompeu Mas eu não quis filmar ele ali Porque Vai ser mancada, né? Pra mostrar a placa do cara Acontece Aqui é cheio de caminhão É um atrás do outro Só acabar a greve dos caminhoneiros Que não vai ser rompimento, né? Mas voltando ao assunto Eu tava falando pro Bahia Uma das melhores sensações Que quando você liga pro NOC É quando você fala Pergunta pro NOC Subiu? E o NOC fala Subiu Cara, é a mesma coisa Que você tá comendo uma lasanha Na hora ali Você pula Ó, mais um caminhão Toda hora é caminhão Não para caminhão aqui Bom, louco Seguinte Eu quero ensinar pra vocês A descobrir Quando foi um rompimento Causado por caminhão E quando não foi um rompimento Causado por caminhão Quando foi tipo sabotagem Alguém cortou e tal Porque as vezes você chega no lugar E fala Não, foi sabotagem Alguém cortou Cabe isso e aquilo Aqui foi um caso de caminhão Ninguém cortou nem nada Foi caminhão mesmo Vou mostrar pra vocês O porquê foi caminhão Ó Tá vendo aqui no drop Aqui, ó Que o drop tá todo mastigado É porque como o drop Ele tava preso no arame Na hora que o caminhão esticou Ele saiu regaçando tudo Entendeu? Ele saiu mastigando tudo Então A gente vê que não foi sabotagem Não foi ninguém cortando nem nada Na que o caminhão esticou O bagulho saiu regaçando Se é sabotagem, meu amigo O drop vai tá limpinho Sem nenhuma treta Sem nenhuma mutreta Nem nada Aqui Aqui já dá pra saber, né, Bahia? Olha aí, galera, ó Daqui já dá pra saber bem, ó Provavelmente era aqui Que o arame tava preso Aqui a ponta Como é que ficou Galera, quando é sabotagem Não vai ter isso aqui Simplesmente vai tá cortado de alicate Entendeu? Então aqui foi isso Então aqui foi isso Não foi, Bahia? Caminhones É, caminhones Caminhones Se a gente for almoçar no Paulinho ali Eu filmo pra vocês O rango do Paulinho Mano, é top Espero que vocês estejam gostando Desse vlogzinho aí Já deixa o like Se inscreve no canal Aí vão chegar a 10 mil inscritos Ajuda loucos Vou mostrar Vou mostrar o caminhão Pra vocês aqui Provavelmente Foi ele que Isolou a fibra Esse caminhão Que tá aqui dentro Aqui, ó Não é, gente Esse caminhão aí, ó Porque Provavelmente foi esse caminhão Aí, galera Porque, assim Ele é muito mais alto Que os cabos Que todos os cabos ali Entendeu? E percebe-se que os outros cabos Também tava mexido Entendeu? Então, provavelmente foi ele Normal, acontece, né? O caminhão tem que entrar na garagem Vai fazer o que? Paciência Talvez o erro foi nosso Ter deixado um pouquinho baixo E tal Infelizmente Mas aqui é muito caminhão mesmo Aqui é 24 horas caminhão É um caminhão atrás do outro aqui Tchau, tchau Começa, começa, começa Começa a ser aí, Bahia Finaliza o vídeo pra nós aí O que que nós fiz O que que nós não fiz Rapaz, internet navegando Tudo ok Lancemos o cabo Finalizemos tudo certinho Sinal perfeito Agora as mulheres vão Aprontar a receitinha lá Dar uma pesquisada Do bolo Do bolo Senão o marido fica com raiva Lógico, né? É, claro Tem que entrar e falar Pô, é doido pra fazer um bolo pro meu marido Não tem internet pra me ver a receita Na Netflix É, tem que ter nets Passa vergonha, né? É 80 clientes fora, galera Nossa, mano Aquela fibrinha lá 80 clientes fora Vê se pode Como é que pode, né? Vê se pode não Como é que pode, né, cara? Isso pode, mano Num fiozinho Da finura de um fio de cabelo Ter 80 pessoas navegando Assistindo Jogando Ali Em alta velocidade É uma loucura, né, mano? Top, top, top Não dá pra entender É isso Tam indo embora O dia foi esse, galera Uma hora Agora tam indo embora Tô com dor de dente Doendo demais 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 É Tudo isso aí É pra satisfazer o cliente É Pra satisfazer o cliente É Bahia viu Eu pedi água gelada Não consegui tomar, cara No primeiro gole que eu dei Meu dente já doeu muito Dente não Que não tem mais Onde eu ranquei o dente Já doeu muito Muito Daí Olha o busão do Corinthians Aí Tamo indo embora Tamo na marginal Tietrinha aqui Aqui uns 30 minutos A gente tá em casa Vou deixar o Bahia na casa dele E vou pra minha casa Tomar um anador Um de pirona E repousar E tá osso É Tem que pacotar agora Tá doendo É Tá doendo Bom, loucos Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi esse aí Um beijo Um abraço Pra quem fica Deixa o like Se inscreve no canal Galera Eu tô falando meio baixo Assim mesmo Porque tá doendo Tá doendo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve mesmo aí Dá essa moral pra mim Pro Bahia aí Né, Bahia? É, claro O Bahia até pôs o óculos Pra aparecer no vídeo aí Pra ficar mais bonito Se inscreve no canal Deja seu like E até o próximo Se vocês gostou desse tipo de vídeo De blog Assim, mostrando dia a dia E tal Vocês comentam aí Traz mais conteúdo assim Que a gente vai trazer mais conteúdo assim Tá? Mas se inscreve É muito importante Você se inscreva no canal aí Pra você continuar recebendo Essas porcarinhas de vídeo Sem conteúdo nenhum Falou, loucos É nóis Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau